O motociclista, ele foi arremessado contra um caminhão. A caminhonete prata tá saindo, você viu? Olha isso, ó. Ela tá estacionada. Quando ela sai, surge a moto, bate no veículo, o motociclista, ele voa. É arremessada a 10 metros de altura e só para quando atinge o caminhão. É uma coisa impressionante. E se você observar, o homem, ele vai se levantar depois de ter voado 10 metros. Você sabe que apesar da gravidade dessa batida, esse motociclista, ele tem 18 anos. Ele quebrou o pé e um dedo da mão. Esse caso aconteceu em Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo.